Olá, criança. Olá, aluna. Olá, aluno do segundo ano. Bom dia ou boa tarde. Como vocês estão? Eu espero que muito bem. Olha só, na nossa aula de português de hoje, o tema é mensagem para você. Isso mesmo, esse é o tema. Corre lá, pegue o seu livro, abra na página 54, número 5454 e me acompanhem, por favor. Nós faremos algumas leituras, reflexões e algumas atividades juntos. Você e eu, eu e você, ok? Vem comigo, então. Abra o seu livro na página 54 e me acompanhem aí. Vocês já vão abrir o livro e vão perceber que tem uma imagem aí bem interessante. Nós falaremos sobre esta imagem, tá bom? Então, olha só. Nos dias de hoje, quando nós queremos conversar com alguém que está distante, que está longe, nós podemos ligar ou enviar o quê? Uma mensagem pelo celular, não é? Mandar um e-mail também, nós podemos enviar um e-mail. Mas hoje o que está em alta é o WhatsApp, não é mesmo? Então, mas você sabe como as pessoas se comunicavam antes disso? Vocês já pensaram como é que as pessoas antigamente, antes do telefone, antes dessas mensagens, de toda essa tecnologia, de enviar e-mails, como as pessoas se comunicavam antes de tudo isso? Vamos descobrir juntos? Então, vamos lá. Olha só. Observem bem aí esta imagem na página 55. Então, crianças, eu trouxe algumas imagens para vocês, para que nós possamos conversar sobre este tema e refletir sobre como antes, antigamente, as pessoas se comunicavam. Então, olha só. Esta imagem mostra aí um grupo de pessoas que estão ouvindo música, na verdade, não é mesmo? Tem alguém aí tocando um piano. Mas aqui, bem aqui no cantinho, vocês estão vendo aí uma moça que está super atenta a o que? A uma carta, ela está fazendo a leitura de uma carta. Diferente das demais pessoas, eu imagino que esta moça aqui, olha, esta que está bem aqui no cantinho, ela estava bastante ansiosa para receber esta carta. Então, antigamente, as pessoas se comunicavam através de cartas, isso mesmo. Por exemplo, e como é que essas cartas chegavam assim às pessoas que estavam distantes? Vocês já pensaram nisso? Houve um momento na história em que as cartas iam nos navios. Houve um momento na história em que as cartas iam no navio. Nesse mesmo período, se fosse para levar de um local para outro e não fosse tão distante, não precisasse cruzar mares, existiam pessoas que iam levando a cavalo mesmo. As cartas, as mensagens, notícias importantes. Mas eu trouxe para vocês esta imagem para que nós possamos refletir. Por exemplo, quando o nosso país foi descoberto, o Brasil, lá em 1500, e precisavam receber notícias de Portugal, que o Brasil era a colônia de Portugal. Logo, logo nós estudaremos isso, mas não tem problema nós falarmos sobre isso, adiantarmos um pouco esse tema, tá bom? Quando nós recebíamos estas cartas, ou as pessoas daquele momento histórico recebiam estas cartas, as cartas iam através de navios, isso mesmo. E vocês imaginam quanto tempo gastava para esta carta chegar? Dependia do tempo da viagem de navio. Se fosse uma viagem de Portugal a Brasil, existiam cartas ou viagens que tardavam 3 meses, 4 meses. Vocês conseguem imaginar algo assim? Você esperando 4 meses, 5 meses, para receber uma notícia de algum familiar, ou de algum amigo, ou do noivo, ou notícias que se referiam à política do momento. Hoje nós conseguimos isso em segundos, não é mesmo? Vocês conseguem imaginar o tempo que as pessoas tinham que administrar assim, para esperar tudo isso? Era muito tempo. Mas, nós conseguimos, ou, melhor dizendo, as pessoas daquele momento histórico conseguiam aguardar, aguardavam ansiosamente, e liam como esta imagem anterior, dessa moça com toda a atenção, a carta, porque era dessa forma que eles se comunicavam antigamente. Houve um momento na história, são curiosidades, ok? Que eu estou trazendo para vocês. Houve um momento na história, em que estas aves, que é o pombo, eles levavam mensagens também, olha só. Vocês estão vendo aqui, como se fosse um anelzinho aqui, na perninha, na patinha desse pombo. Eles eram chamados de pombo-correio. Isso mesmo. Eles também eram treinados para enviar ou para levar cartas, não muito grandes, é claro, mensagens, neste caso. Mensagens importantes, de um local para outro. Esta era uma maneira de enviar uma mensagem curta, porém muito importante, de maneira mais rápida. Vocês sabiam disso? É verdade. Existiram pombos-correios. Animais que trabalhavam, eram treinados para enviar mensagens. Isso mesmo. Vamos para mais uma curiosidade? Olha só, gente. Houveram tribos indígenas, muito, muito antigamente, que se comunicavam através de sinais de fumaça. Isso mesmo. Isso mesmo. Como mostra aí, olha, essa imagem que eu trouxe para vocês. Por que a professora está trazendo tantos tipos de comunicação? Para que vocês reflitam. Porque hoje nós estamos vivendo um momento em que a comunicação é muito rápida. Então, para que nós possamos refletir nesses tempos de antigamente, que existiram vários tipos de comunicação e que não era nada rápido. Então, houve também um tempo em que as tribos indígenas, elas se comunicavam através de sinais de fumaça. Vocês percebem que existe aqui, olha só, esta ilustração, onde ele tampava com um pano a fumaça e ela ia subindo. E dependendo do modelo da fumaça, do tempo da fumaça, a tribo que estava lá do outro lado da montanha, como mostra aqui a imagem, sabia o que significava aqueles sinais. Isso mesmo. E houve também um momento na história em que este aparelhinho aqui, perdão, este aparelho chamado telégrafo foi utilizado também para enviar mensagens. Neste momento, estas mensagens eram um pouquinho mais rápidas. Mas foi um... Já estava avançando, né? O modelo de comunicação para esta época. Mas é um aparelho que eu acredito que vocês não conheciam e que eu quis trazer para que vocês conhecessem. E quem sabe até pesquisar um pouco mais e aprofundar aí com a curiosidade de vocês. Este foi o telégrafo. Ele era apertado aqui nessa pontinha, olha, e batido aqui, batia aqui uma hastezinha. E a partir deste movimento que ele ia fazendo, cada movimento significava uma mensagem que chegava em um outro dispositivo que estava distante. Muito interessante e muito curioso. Então pensem nesses vários tipos de mensagens ou nesses vários tipos de maneira de se comunicar que eu acredito que vocês não conheciam. E se vocês ficarem curiosos, eu espero que sim, pesquisem aí com a mamãe e com o papai como é que funcionava de fato estes aparelhos. Este aparelho, por exemplo, como o telégrafo. Certo? Eu trouxe para acrescentar e para aumentar aí o nosso conhecimento sobre as comunicações antigamente. Tá bom? Então olha só, nós temos aí depois as cartas. As cartas eram escritas, como eu disse, de punho próprio. Logo que as coisas foram se modernizando, eles criaram um correio, que nós conhecemos hoje também os correios. Eles vão até a nossa casa hoje para entregar algumas correspondências, algumas encomendas também, porque hoje em dia nós compramos através da internet. Então os correios mudaram aí ou acrescentaram, né? Agregaram aí esta forma de entrega também. Não somente de cartas, porque antes eram só cartas, mas agora também de outros tipos de produtos. Ok? Então nós temos aí as cartas, diversas cartas. Estas são escritas à mão. E este aí, olha só, era o personagem, o profissional, que entrega as correspondências. É o carteiro, não é mesmo? Nós chamamos de carteiro. Você pode notar aí que ele não tem apenas correspondências. Ele tem outros tipos aqui de produtos, alguns pacotes um pouco maiores. Por quê? Porque hoje, como eu disse antes, nós não apenas enviamos cartas, como antigamente, não é? Depois que as coisas evoluíram, que deixaram de ser entregues as cartas por navios e por cavalos, não é mesmo? Os correios tinham a função de entregar cartas e logo as coisas foram mudando, como sempre vão mudando muito. E hoje, os carteiros não entregam somente cartas, eles entregam outros tipos de encomenda, variados tipos de encomenda. Então, vamos lá, crianças. Nós temos aí, olha só, uma carta. Lá na página 56, me acompanhe, que nós vamos ler esta carta juntinhos, certo? Para início de conversa. Você já precisou se comunicar com alguém que mora ou está bem longe? Eu tenho certeza que sim. Eu sim, eu preciso. Atualmente, há várias formas práticas de nos comunicarmos, não é mesmo? Então, olha só. No dia a dia, como você se comunica com os seus amigos? Bom, eu posso dizer com certeza que no dia a dia, pelo momento histórico que nós estamos vivendo, nós nos comunicamos por mensagens de WhatsApp, não é mesmo? Também podemos enviar e-mails, sim. Mas vocês aí, com essa faixa etária de idade, hoje o que nós utilizamos é o telefone celular, as mensagens de WhatsApp, não é mesmo? Então, você já enviou ou recebeu alguma carta? Não? Então, vamos tentar logo, logo, certo? Vamos ler esta carta? Olha só o que nós temos aí na página 56. Vamos ler a carta a seguir e descobrir para quem ela foi escrita. Logo, nós faremos a interpretação desta carta, a interpretação deste texto, ok? Vamos ler comigo, vamos lá. Estou aqui com o meu livro, você com o seu, e vamos ler a carta juntinhos aí com a professora, certo? Londrina, 15 de abril de 2020. Oi, mamãe. Como você está? Depois que você viajou, fiquei um pouco triste, mas logo passou. Eu sei que você viajou por causa do seu trabalho. Aqui com a vovó, está tudo normal. Eu vou para a escola, almoço, faço a tarefa, e jogo no celular. Só um pouco, porque a vovó fica brava. Aconteceu uma coisa boa. A gatinha deu cria. Eu e a vovó contamos. São três brancos e um cinza. Não dá para ver a cor do olho, porque eles ainda não abriram. Eles ficam o tempo todo ou mamando ou dormindo. Mamãe, volte logo. Estou com saudades. E você precisa conhecer os gatinhos. Eles são muito fofos. Um beijo de sua filha, que ama você. Flavinha. Flavinha. Então, esta é a carta que nós acabamos de ler. Agora, prestaram bem atenção na leitura? Nós vamos fazer a interpretação desta carta aí, juntinhos. Tá bom? Então, aí, continuem com o livro na página 57. Vamos lá, seguindo. Olha só. Vamos fazer a interpretação. Como é que você faz para se comunicar com alguém que está longe? Nós já falamos sobre isso, não é? Hoje em dia, a maioria das comunicações são através do telefone celular por mensagens do WhatsApp, não é? Para quem você gostaria de enviar uma carta? Para a professora Angelita? Quem sabe? Eu adoraria receber uma carta sua. Olha só. Conversem aí sobre esse tema com o papai, a mamãe, a vovó, com quem você estiver fazendo a sua atividade. Então, veja bem aí. Na questão número 1, da interpretação escrita, você vai fazer junto comigo, tá bom? Veja a seguir algumas informações sobre a carta pessoal. Nós temos o remetente, que é quem envia a carta. Então, nós temos aí algumas informações que se vocês não tinham, vamos aprender agora. Quem envia a carta se chama remetente, é quem remete a mensagem, ok? O destinatário, que é esse daqui que está na legenda de verde, é quem recebe a carta. Então, se você envia uma carta para a professora Angelita, você é o remetente e eu sou o destinatário, ok? Olha só. Local e data. De onde e quando a carta foi escrita. Sempre nós vamos precisar, como nós já vimos em aulas anteriores, colocar o local para que? Para que esta carta seja entregue no local adequado, não é mesmo? O local e a data em que esta carta foi escrita. É muito importante que nós saibamos a data em que ela foi escrita. Para que a gente possa ter aí uma noção do tempo em que gastou para chegar, o tempo em que aquela, de repente, existem ali informações em que você precisa de determinadas datas para resolver algum problema ou alguma situação, certo? Então, é importante, sim, que nós saibamos a data que a carta foi escrita. E aí, olha só. Quais dos trechos abaixo correspondem às informações acima? Então, nós vamos juntos pintar aqui os quadrinhos, tá? Com as cores indicadas. Olha só. Londrina, 15 de abril de 2020. Esta daqui, nós conseguimos perceber que Londrina é o nome da cidade. E aqui, logo em seguida, nós temos a data, 15 de abril de 2020. Então, este quadrinho aqui, você vai pintar de amarelo, certo? Então, olha só. Nós temos, em seguida, aqui, mãe de Flavinha. Então, olha só. A mãe da Flavinha, vamos ver. Ela é o quê? Remetente ou destinatário? Ela está escrevendo a carta ou ela está recebendo a carta? Veja bem. Ela está recebendo a carta, não é? Então, ela é destinatário. Ela é o destinatário, quem recebe a carta. E a Flavinha, que é este último quadrinho aqui, ela é a remetente, quem escreve a carta, quem está enviando a carta, ok? Pintem aí das cores, com as cores referentes aí à legenda. Vamos fazendo junto com a professora, certo? Na seguinte, olha só. Identifique na carta e escreva abaixo os trechos que foram usados por Flavinha. Olha só. Primeiro, na letra A, fazer uma saudação, isso, fazer uma saudação à mãe e iniciar a carta. Como é que ela fez essa saudação? Que saudação foi essa para iniciar a carta? Então, vocês vão colocar aí, olha só. Oi, mamãe. Como você está? Ela fez uma saudação, não é mesmo? Oi, mamãe. E logo ela perguntou como você está para iniciar a carta. Nós podemos sempre utilizar uma saudação, talvez uma pergunta, não é? Com certeza. Nós podemos colocar também uma pergunta para saber como ela está, não é? Quando ela responder a carta, nós saberemos. Então, isso leva tempo. Vamos lá na letra B. Para despedir-se da mãe e finalizar a carta. Então, olha só a diferença. Para despedir e finalizar, foi este daqui o texto usado. Olha, um beijo de sua filha amada que ama você. Então, ela se despediu dessa forma e finalizou. Um beijo da sua filha amada que ama você. Certo? Então, registrem aí no livro de vocês na página 57, por favor. Nós estamos fazendo juntos as atividades, certo? Agora, aqui, você vai pintar lá na página 58. Me acompanhem. Eu não trouxe aqui na questão número 3 todas as imagens, as duas imagens. Mas, olha só. Pinte a imagem que representa como Flavinha se sentiu logo depois que a mãe viajou. Como é que ela ficou se sentindo? Vocês se lembram no início da carta que ela disse? Então, você vai pintar esta carinha aqui, olha. Nós temos aí uma carinha de feliz e uma carinha de triste. Ela ficou triste, não é? Tanto que ela relata na carta. Ela disse, mamãe, depois que você viajou, eu fiquei um pouco triste. Mas, passou logo, não é? Porque ela estava na casa da vovó, estava muito bem cuidada. Então, é esta a carinha que você vai pintar. Pinte a carinha e vamos seguindo aqui com a professora na questão número 4. Que acontecimento, Flavinha, considera algo bom? Algo, uma novidade, não é? E o que foi que aconteceu? Ela quis contar este acontecimento para a mamãe, não é mesmo? Então, que acontecimento foi esse? Foi o nascimento dos gatinhos, não foi? E aí, olha só, você vai circular o acontecimento que foi esse daqui. Foi o nascimento dos gatinhos. Três eram branquinhos e um cinza. Não foram cachorros, não é? E ela achou que foi algo bom que aconteceu e quis compartilhar com a mamãe dela na carta. Ok? Seguindo aí. Na questão número 5, está dizendo assim. Releia o trecho da carta. Releia significa ler novamente. Olha, depois que você viajou, fiquei um pouco triste, mas logo passou. Este é o trecho da carta, que você tem aí também na página 58. A expressão destacada indica tempo ou lugar. Olha só, a expressão destacada, ou a palavrinha em destaque, que está aqui mais escurinha, mais pretinha, é essa daqui. A expressão em destaque, é a palavra depois. Depois, ela remete ou ela indica tempo ou lugar. Pense aí, dois segundinhos. Um, dois. Depois, significa o que? Tempo. Depois do tempo em que a mamãe viajou, não é mesmo? Está indicando o tempo? Então, vamos marcar aqui a palavrinha tempo. Ok? Na número 6, aqui a questão número 6. Escreva abaixo a forma como o remetente assina a carta. Lembrando que remetente é quem envia a carta. É quem escreve. Então, quem foi que escreveu a carta? Você se lembra do nome da pessoa que escreveu? Então, olha só. Foi a Flavinha. Ela escreve e ela assina dessa forma. Lá no finalzinho da carta que nós lemos, que você tem aí na página anterior, onde está descrita, escrita a carta, não é? A Flavinha assina dessa forma. Então, você vai registrar. Registre aí do jeitinho que está aqui, olha. Lembrando que essa daqui é uma linha de caligrafia. Vocês estão conseguindo perceber? Nós temos aqui as linhas estreitas e as linhas aqui mais largas. Olha, uma aqui e outra aqui. Você vai escrever com letra cursiva maiúscula, a primeira letrinha e as demais minúsculas. Por quê? Porque nome de pessoas, a primeira letra sempre é escrita com letra maiúscula. Isso mesmo. Então, escreve bem bonitinho aí o nome da Flavinha, assim como eu trouxe para vocês. Na questão número 7. Você vai assinalar com um X o principal objetivo da carta de Flavinha. Por que foi que a Flavinha escreveu essa carta? Qual foi o objetivo? Para que ela quis escrever essa carta? Foi para informar a mãe que a gata teve filhotes? Será que foi isso? Ou foi para expressar a saudade que ela sentia da mamãe e contar a ela sobre o seu dia a dia? Então, o principal motivo foi... Quem disse ou quem pensou que é expressar a saudade que ela sentia da mãe e contar sobre o seu dia a dia? Está certo. O motivo ou o assunto principal da carta não foi informar sobre o nascimento dos gatinhos, não é? Dos filhotes. Não foi. Ele está aí inserido como algo que aconteceu de bom. Mas a principal causa da escrita da carta de Flavinha para a sua mãe foi expressar a saudade que ela sentia, não é? Porque a mamãe viajou a trabalho e contar um pouquinho do seu dia a dia. Lembra que nós estamos estudando sobre o dia a dia? A organização do dia da Flavinha. Então, olha só, crianças. Na questão número 8, lá na página 58 ainda, vocês vão marcar aí um X. Em outras formas que Flavinha poderia ter escolhido para se comunicar com sua mãe. Ela poderia ter escolhido o celular para se comunicar? Ela poderia ter escolhido o jornal? Ela poderia ter escolhido a revista? Ou ela poderia ter escolhido o e-mail? Então, vamos lá? Se você marcou aqui o e-mail de forma escrita, tá bom? Olha, assinale com um X outras formas que Flavinha poderia ter escolhido para se comunicar com sua mãe. Ela poderia ter escolhido o e-mail para escrever e contar para a mamãe como é que estava o dia a dia dela. E contar para ela que ela estava com muitas saudades, não é mesmo? Ela poderia ter usado o celular também? Sim, mas aí o celular não seria uma carta. Ela não poderia escrever, dar muitas informações. Geralmente, no celular, nós escrevemos mensagens mais curtas. Ou ela poderia ter feito uma ligação também, não é mesmo? Nós podemos imaginar isso. Então, crianças, dito isso, feitas todas as atividades com a professora. Se você não conseguiu registrar tudo, retome o vídeo e vamos registrando aí no livro. Porque eu preciso que vocês me enviem também estes registros das atividades que nós fazemos juntos. Ok? A atividade de casa de hoje para vocês, vocês vão fazer um envelope e escrever uma carta. Isso mesmo. Vocês mesmos vão confeccionar um envelope. Não se preocupe. Já, já eu trago para vocês algumas dicas. Nós vamos fazer um envelope juntos. Isso mesmo. Vamos na prática. Ok? Vou fazer um envelope com vocês, dar algumas dicas. Professor, pelo amor de Deus, eu não sei escrever carta. Não tem problema. Vamos escrever uma frase. Lembra que frase é a junção de palavras para dar alguma informação? Então, eu vou trazer para vocês algumas dicas para que vocês façam uma carta para alguém que você queira enviar uma mensagem. Aí, na família, na casa de vocês mesmo. Tá bom? Crianças, por hoje é só. Já, já eu venho com o vídeo ensinando a fazer uma cartinha, um envelope bem legal, bem simples, mas bem bonitinho. Vocês podem decorá-lo logo, né? Olá, crianças. Então, olha só. Como eu disse para vocês, nós íamos aprender a confeccionar um envelope bem simples. E logo, vocês podem escrever uma carta para quem quer que vocês desejarem. Aí, da família de vocês, ok? É uma coisa bem simplesinha. Eu tenho aqui já um envelope que está pronto. Eu tentei decorar, mas eu tenho certeza que você vai decorar muito mais bonito que o meu. E numa folha de papel em branco, ou até mesmo numa folha de papel de caderno, olha só. Uma coisa bem simples que vocês vão fazer. Não precisa dobrar até aqui em cima. Vocês vão dobrar até mais ou menos aqui nesse local. Viu? Que vai sobrar aqui, olha, uns quatro, quatro ou cinco dedinhos aqui para cima. Vocês vão dobrar. Pronto. Dobrou? Se tiver uma cola, bacana. Colem aqui esta parte, ó. Esta parte, vocês vão colar. Se quiser colocar um adesivo colorido, também pode ser. Aqui, colou. E aqui, olha só como é que vocês vão dobrar. Prestem atenção. Vocês vão virar até chegar aqui nesta base, nesta linha, que foi onde eu encontrei aqui a folha. Tá vendo? Fiz aqui esta curva. A seguinte, até aqui. Vocês já devem ter feito algum envelope, não é mesmo? Tá bem fácil. E nesse momento aqui, o que eu faço? Eu dobro. E aí, pronto. Olha, já está pronto o meu envelope de carta com o formato, ou seja, o formato de um envelope mesmo, de uma carta que eu posso enviar para qualquer pessoa que eu quiser. Então, aqui, crianças, vocês podem colocar aqui dentro, olha a cartinha que vocês vão escrever. Ai, professora, eu não sei escrever carta. Não tem problema. Vamos fazer o seguinte? Vamos escrever uma mensagem pequena. Como, por exemplo, eu te amo, você é especial, você é importante, ok? E aí, você pode decorar o seu envelope bem bonito e colocar aqui a mensagem. Não se esqueça de escrever o seu nome no finalzinho para que a pessoa que for receber a carta saiba de quem é que ela está recebendo, ok, crianças? Então, essa é a atividade de hoje. Faça um envelope, decore como você quiser, de uma forma bem bonita e escreva aí dentro. Se você não conseguir escrever uma carta, que é um texto maior, escreva uma frase para alguém que você ama e deixe aí num lugar bem legal para que essa pessoa receba essa mensagem. Eu quero ver estes envelopes, estes registros bem bonitos, cartas e envelopes bem bonitos, tá bom? Mande o registro aqui para a professora no número do WhatsApp que aparece no final do vídeo, ok? Por hoje é só. Tchau, tchau.